E essa tá estourada em todo o Brasil É forrozão, olho no olho ao vivo Bora sim, bora menino É mais paixão No começo era paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me perdeu de vez No começo a ilusão Foi só por prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega, entra e faz morada Revolução por dentro É o sol na madrugada Sentimento que aquece e acalma Com coração e alma Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo o seu beijo Só do mundo do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo o seu beijo Só do mundo do mundo Sem você não dá É forrozão, olho no olho ao vivo Pra tocar nos paredões O amor chega, entra e faz morada Revolução por dentro É o sol na madrugada Sentimento que aquece e acalma Com coração e alma Perto de você Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo o seu beijo Só do mundo do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo o seu beijo Só do mundo do mundo Sem você não dá Sem você não dá Sem você não dá